BELUÇA GALERA BELUÇA GALERA BRUKOMELA 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 Esse nome engraçado né Quero ver se ele sai Queria ver ele sair Agora fica bem aqui pra ver se eu vejo ele sair BRUKOMELA Queria ver aí BRUKOMELA É igual como se fosse uma Uma montanha russa com uma largada Esse aí é o famoso minhocão Do minhocão É o minhocão mas Acho que o minhocão tem em todo o Brasil né Tem minhocão simples Esse é um minhocão só que um pouco mais radical É o BRUKOMELA Bora BRUKOMELA Anda vai demorar Olha hoje já tem mais fila ontem Eu vim aqui e não filmei Tava mais vazio Olha A terça quando vocês virem tem que vir mais cedo Hoje já tem fila Ha 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 Continuinho Bora ver o BRUKOMELA Acho que agora sai Bora ver Bora ver Bora ver aí galera Vai começar Vai começar A gente botou pra ficar nesse corrente Ah vai meu como é Vou ver só um pouco dele e vamos embora Olha ele É o minhocão montanha russa Olha Olha Tudo maluco O BRUKOMELA Bora andar Bora ver mais É Rodas gigantes virando Olha que delíquo Olha que delíquo Olha que delíquo Que delíquo tá girando É É que tem outro brinquedinho né Isso ai que é aquele esparquinho Todo mundo sabe como é Esparquinho Tem esse aqui que é mais pra criancinho Só um bichinho Dá pra ver direito Olha que delíquo Tem mais aqui Tem flávio Um brinquedo normal né De parquinho Outro aqui é um patinho Motinha Calma quando vai chegar no brinquedo principal Tá vendo? Olha ali Aqui os carrinhos de bate bate né Todo mundo conhece né Eu acho que na minha vida todinha Eu fui mais duas vezes nesse brinquedo Duas, três mas Tem um outro brinquedo aqui Que é um tal do terror Baberinto do terror Saliu do terror Não dá pra saber o que é Tem que entrar pra poder discutir E a montanha russa aqui ó Montanha russa seria o Brinquedo mais Escutado daqui Olha aí Montanha russa A Ana A Ana quer ir nesse né Sim Montanha russa Ana? Tá um pronto Você também? Tá bom, bora ver né Olha a fila da montanha russa aí Aí depois da montanha russa Aí depois da montanha russa Tem esse outro aqui ó Eu não sei É um trem contágio Eu acho que só entra e sai Eu acho que só entra e sai Vou esperar sair Bora ver aqui Não Bora ver É É Meu trem tá meio parado Esse aqui que é o Lúcio Júnior Eu queria ver funcionar né Mas... Ah, bora no outro aí Que o outro tá funcionando Que é um barco O barco tá funcionando Olha o barco Olha o barco Olha o barquinho Olha o barquinho Olha o barquinho aí Olha o barquinho Isso aí é bacana também É a fluência Tá em vez Ah, tem dois carrinhos de bate bate né Tem um ali Tem um mais bonitinho aqui Bora ver o carrinho de bate bate mais bonitinho Olha o carrinho aí de bate bate mais bonitinho Olha o carrinho aí de bate bate mais bonito Vai aparecer com um assunto O barco Olha o carrinho lá É É isso aqui Ah vai começar o outro Que eu queria filmar Bora ver aqui Bora ver esse carrinho web Olha Esse aí é bacana Olha Esse é bacana É Vocês querem nesse? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, olha, olha. Pera aí, olha. Olha aí. É um vídeo longo, galera. Eu tenho paciência pra assistir aí. Ah, tava vindo, tem a chance de fazer. É. Olha aí. É mais maluca, né? Olha aí. 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 E aí, já tem alguém gritando, ai meu Deus. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu fui nesse brinquedo, sério, acho que mais de 20 anos atrás. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem mais aqui Ah, tem aquele outro aí Que o pessoal vai sentar, vai sair agora Tem mais que a munga Olha, a munga Olha, esse aqui é legal também Tá esquentado, né? O doido é isso aí Isso é doido, cara Olha só Esse aqui é bacana Agora vai chegar bem próximo Olha E aí, estão gostando? Olha aí, tem a munga Todo mundo sabe qual é, né? A mulher lá que vira o macaco É um monte de dança, né? Olha, isso tá sendo sensação É o disco Bora andar É o disco Aí tem esse aí, o samba aí Que eu vou gostar muito perto dele Muita música Samba Olha, o outro funcionando ali Outro é o... Três, três Três, três Olha, três, três Que doido também Bacana, né? Aí, o que que eu vejo mais? Esse aqui, não Tá em casa Tá parado Tem outro aqui que vai funcionar Tem o Rupo? Olha aqui Olha aqui O Faze Dance Tem um surf também Bora ver um surf Olha, como é que ele funciona Olha os ingressos aí, ó Olha aquele Rupi Zônica mais caro É, esse é mais baratinho Dá pra ver, hein? Não enxerga, gente Dá uma câmera Só brilho Não borrou Tá bem Aí aqui o surf O surf é bacana também Tudo que funciona aí Olha o... Tem esse aqui, ó Kid Frey Também, cara É aqueles brinquedos Que tem o complexo de brinquedo, né? É um complexo de brinquedo E... Quero ver se esse aqui sai É, tô esperando ver se esse aí sai Eu quero filmar ele Vou filmar ali, ó Olha o surf E aí, da cara do surf Bacana Os cavalinhos aqui Das crianças É isso aí? Então, pronto Esse é o... Raider Raider Então vai entrar, né? Ele tá muito vazio Bora pra cá, bora pra cá Bora ver o que tem mais aqui Olha a roda de brinquedo Eita, tô andando um berro ali, ó Caraca Andando um berro violento aqui Ah, esse aqui é pra criancinha Mais pra criancinha Então é isso aí, galera Esse aqui é o parque Do Macapá Parque da escultura do Macapá Espero que vocês tenham gostado aí do Vig, né? Da Escofeira Semana toda Aí amanhã vou em outra área da Escofeira Tem muitas áreas ali E a área que eu não fui também Mas Hoje é o vídeo do dia sábado Eu tô fazendo o vídeo agora Sete e treze Daqui a pouco eu faço uma edição rápida E já coloco ele pra vocês aí Vou me acompanhando Provavelmente os vídeos vão sair todos no mesmo horário Anjo, por que você tá fazendo o vídeo da Escofeira? Porque eu tô trabalhando nela Como Escofeira, né? Eu tô fazendo um serviço aqui na Escofeira E tem que vir todo dia Então Vou aproveitar, né? No ano passado eu não fiz vídeo da Escofeira, né? Nem lembro, acho que não Eu vim no último dia Mas não soltei nenhum vídeo Eu gravei alguma coisa Mas eu não lembro se eu... Bora ver aqui o... Raider Esse aí é bacana também Eu acho que ele vai sair agora Bora ver O que eu tenho no site Bora ver os outros Ainda é de crencinha Ah, o term size Ele vai funcionar agora Quero ver ele Vou deixar o meu term size Vou dar uma pausa aqui A galera é muito velha Porque o brinquedo é muito antigo Muitos anos nem Sei lá, mais de 20 anos Olha O que é início? Olha o outro aqui Não dá, né? Falta uma extração pra você Estudo Eu não tinha visto Olha a Papazeliana pra você Olha A gente Tô feira, galera Vem no espaço Olha isso aqui Estão arrumando É, vai ficar quente Olha Ele vai baixar agora Não? Aí ele vai baixando Ele subiu, subiu, subiu E vai baixando Legal, né? Já? Bora ver Olha Presta atenção Como ele é Minha galera Que é Ele se E na montanha russa Eu já fui um tanto O brinquedo Que tem um pouco Ele vai baixar-se Meu Deus Nos Himself Tudo bem Não Tudo bem Aqui E aí? Bacana? Agora passa Bacana, né? Fica parado aí dois lá em cima É, agora ele vai descer E é isso aí, pra não estender muito mais o vídeo Essa é a Escofeira dos 4, tá? Muito obrigado por estar assistindo o vídeo, tá? Comenta aí, é muito importante o que vocês estão achando do vídeo E até o próximo vídeo, galera Até amanhã com mais Escofeira Tchau, tchau Tchau